Bom dia e bem-vindos a mais uma conversa em direto aqui no Facebook da Eventpoint, onde temos como habitualmente o apoio técnico da Acerbiz. O nosso convidado de hoje é o Tiago Castelo Branco, que é responsável da Memories of Tomorrow. E, portanto, é com ele que vamos conversar hoje. Eu espero tê-lo aqui disponível para iniciarmos então a nossa conversa. E gostava de, bom, antes de mais, começar por agradecer ao Tiago de ter aceitado o convite para estar aqui hoje connosco à conversa. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rui. Obrigado pelo convite. É um prazer estar convosco e poder passar aqui esta hora a debater estes assuntos que estão em cima da mesa e estão quentes nesta indústria do entretenimento. Obrigado pelo convite e é um prazer estar consigo hoje. Muito obrigado. Eu costumo dizer isto, esta hora passa a correr. Ainda por cima nós vamos ter também dois convidados particularmente especiais que se vão juntar um bocadinho mais à frente à nossa conversa, mas já lá vamos. O mote para a nossa conversa de hoje, Tiago, passa muito, ou começará, pela questão da captação de eventos internacionais para Portugal e a capacidade que o destino terá para continuar a atrair esse tipo de eventos. Mas eu gostava de começar por aquilo que é inevitável hoje em dia, que é, no fundo, perceber como é que estão a viver este período de pandemia. Imagino que vos tenha, enfim, trocado as voltas como a todos nós, diria. Como é que têm sido estes meses? Olha, Rui, eu tenho uma máxima que me persegue há muitos anos, que em cima da minha secretária eu tenho um ditado que diz que a vida é dura para quem é mau. Efetivamente, nunca esperei que a vida fosse tão dura, não é? E, efetivamente, nós estamos a viver um momento inesperado. Fomos todos apanhados desprevenidos, fomos todos apanhados numa altura em que a planificação dos eventos estava em velocidade cruzeira, fomos todos apanhados num momento em que tínhamos as vendas já no mercado, em que em alguns eventos estávamos quase a chegar ao sold out, em que tínhamos já contratos firmados com centenas de fornecedores e, de repente, caem-nos isto tudo em cima. Os primeiros meses foram muito difíceis, foram difíceis porque o facto de nós não conseguirmos planear, o facto de nós não conseguirmos antever, o facto de nós estamos a navegar à vista, basicamente, é isso que ainda hoje nos acontece, é que a nossa navegação é um bocadinho à vista, ou então à bolina, não é? Como se costuma dizer, estamos a sabor do vento, e o facto de não termos previsibilidade torna este mundo um mundo virado ao contrário. O que é que nós fizemos? Nós antecipámos, a Memories of Tomorrow começou a perceber em fevereiro, março, que porventura poderia não ser apenas e só uma pandemiazinha, que poderia não ser algo passageiro, poderia se prolongar no tempo, e imediatamente começámos a acionar o Plano B, e o Plano B passou por garantir que todos os eventos pudessem se realizar no ano seguinte, em 2021, nas mesmas condições que tínhamos previstas para 2020. Na altura ainda não se falava, e ainda não havia legislação que fosse nesse sentido. Como sabe, mais tarde, o Governo veio a propor, e portanto legislou no sentido de que os promotores pudessem transferir os eventos para o ano seguinte, cumprindo algumas regras, obviamente, mas antes dessa legislação sair nós fizemos um bocadinho o trabalho de casa. E felizmente, quando sai a legislação, nós estávamos já preparados para adiar tudo, e adiámos tudo, mantendo os mesmos cartazes, os mesmos artistas, os mesmos locais, adiámos tudo para 2021, mas o facto de adiar tudo para 2021 fez com que nós ficássemos todos estes meses literalmente parados, parados a tentar planear o que não é planeável, porque quando nós não temos previsão, quando nós não sabemos o que é que vai acontecer daqui a 15 dias, qualquer estudo mais profundo de planeamento, que sai sempre furado, vou-lhe dar um exemplo, quer dizer, nós estivemos num projeto com a Câmara de Portimão recentemente dedicado à Fórmula 1, estávamos a planear o MotoGP e de repente o Governo entendeu a não autorizar o público no MotoGP e portanto todo o projeto caiu. Digamos que em 3, 4 dias toda a previsão que tínhamos do evento que estávamos a promover agora em Novembro dedicado ao MotoGP caiu por terra e portanto deixámos, ficámos outra vez sem tempo, ou sem chão neste caso, e repare, não somos só nós, é toda a indústria que rola à nossa volta, eu costumo dizer que isto vai desde o motorista do artista até ao artista, quer dizer, é transversal, estamos só a falar, por exemplo, neste caso em Novembro tínhamos previsto um concerto de Áurea em Portimão, obviamente foi cancelado, não é adiável porque o pressuposto do adiamento é que o evento-mãe possa-se realizar no momento posterior, o MotoGP ou é agora ou não é, portanto não dá como adiar, é cancelado. Portanto, desde o motorista da Áurea até a Áurea perderam a possibilidade de trabalhar, mas depois toda a equipa que não se vê, quer dizer, toda a equipa técnica, todo o stage jantes, as pessoas, os riggers, toda a gente, a equipa de palco, a equipa de estrutura, a equipa, bem, é tudo uma panóplia de gente que ficou em 3, 4 dias sem possibilidade de trabalhar em Novembro, e isto é um drama, é um drama, e se me perguntar que solução é que há, eu francamente não sei, e costumo dizer até aos meus parceiros que no dia em que um de nós encontrará a solução, deixará de ter que trabalhar porque ficará rico, e portanto é uma indefinição brutal, é um pesadelo tentar governar um barco desta dimensão sem conseguir prever o que é que vai acontecer daqui a 5 dias, 10 dias, 15 dias, quer dizer, ontem ouvimos o Presidente da República falar sobre um estado de emergência diferente, mas eu acho que nem ele sabe como é que vai ser esse estado de emergência quanto mais nós, que somos os mero cidadãos, que cumprimos as regras, e daqui a 15 dias o que é que vai acontecer, e em Dezembro será que o Pai Natal vai poder andar na rua e vai poder dar aquela alegria às crianças, ou será que também vai estar no desemprego esse Pai Natal? Portanto, é tudo uma indefinição brutal. Certo. E o que é que, neste processo todo de transferência, de eventos para o próximo ano, o que é que foi mais complexo? Porque, por exemplo, não sei se até os contratos que habitualmente eram realizados previam este tipo de situações, daqui para a frente também isso mudará? Enfim, como é que foram esses procedimentos, esses processos todos? Rui, para ter uma ideia, nós tínhamos planeado para 2020 os seguintes eventos, tínhamos Andréa Botticelli no Estado e a Sociedade Coimbra, o RFM Somni na Fiera da Foz, o AfroNation em Portimão e o Rolling Loud, que era a primeira vez que se deslocava à Europa, que é o maior festival de hip-hop do mundo, e também em Portimão. E se sumarmos tudo isto, estamos a falar de mais de 100 artistas e quando começa a hecatombe, a nossa sorte, dentro do azar, é que realmente isto é uma pandemia a nível global, portanto, quer dizer, não afetou só Portugal ou a Europa, afetou o mundo. E rapidamente, quando começámos a falar com as agências, percebemos que todos eles estavam em sentido em alerta e percebemos que todos eles percebiam que a única solução era de ar sem criar constrangimentos legais. Portanto, o que fizemos foi pegar nos contratos, fazer uma adenda a todos os contratos, reformulando e prevendo todas estas situações e passámos tudo para 2021. Qual foi a maior conclusão e o maior caos? E nós aí acho que tivemos um bocado de sorte, como lhe disse, como antecipámos um bocadinho o problema, não apanhámos essa circunstância, que é a circunstância das tours, não é? Porque um artista tem a tour programada para vir à Europa, tem datas sequenciadas, que são programadas geralmente um ano antes, e de repente cai a tour, transformar essa tour para o ano seguinte, quando já tem datas marcadas para o ano seguinte, cria o caos na agência, porque não é possível fazer duas, três datas no mesmo dia. Como lhe disse, como nós nos antecipámos, não tivemos problemas em adiar. Agora, sei que tenho colegas de trabalho e outras empresas que estão a sentir esses problemas, porque de repente, ao mesmo tempo, caiu todo o mundo nas agências a querer programar aquilo que estava previsto para 2020 e 2021 num só ano. Portanto, 2021... Dois anos programados num só, não é? Exatamente. Agora, é como lhe digo, como isto é uma pandemia, é uma situação global, todos ficaram sensíveis a isto e não nos criaram problemas. Obviamente, qual é o problema que nós temos? Todos nós. É um problema de tesouraria, porque o investimento que está feito, não só nos artistas, mas como também nos fornecedores, já havia pagamentos feitos, já havia... não eram só sinais. Portanto, quando falamos a este nível, há pagamentos que começam quase a ser feitos com um ano de antecedência. Quer dizer, eu tenho artistas em que já tinham 90% do cachê do lado do artista. Passar tudo isto para o ano seguinte cria um problema de tesouraria, de liquidez brutal, não é? Porque é um ano sem receita, não é? Porque nós tínhamos tudo estimado para aquela altura do ano, quando de repente o investimento que foi feito é passado para 300 dias depois. E, quer dizer, aí é que está o grande problema. É como é que nós, como é que esta indústria se vai aguentar mais de 300 dias sem faturar, sem poder receber, porque depois também há confiança do consumidor. Quer dizer, quem é que hoje vai comprar bilhetes para um evento em 2021? Que confiança é que há do consumidor para ter... que garantia é que eu posso comprometor? Eu vou dizer assim, não, fique descansado, que eu garanto-lhe que em 2021 pode haver o Electric Days, a Carmo e a Bola Portimão, ou o Rolling Loud, ou o André Botchelle no estádio de Coimbra. Portanto, não seria sério da minha parte poder comprometer-me com essa certeza. Agora, se não acreditarmos e se baixarmos os braços, não é? Então, é o fim da indústria. E, portanto, eu quero crer que o mundo, não é? O universo, digamos assim, vai arranjar uma solução rapidamente. Claro que, Rui, nós também já estamos a pensar nos planos B. É, se isto continuar, como é que se fazem eventos para o próximo ano? Como é que podemos mitigar e reduzir o risco se esta pandemia continuar nos termos em que está hoje? E, portanto, estamos a começar a pensar em soluções. Há alguma pista sobre caminhos possíveis? Rui, eu acho... Nenhum de nós descobriu a roda. A roda está inventada há muito tempo, não é? Agora, aquilo que nós vemos e analisamos é que parece-me a mim, e eu não quero ser o profeta da desgraça, mas parece-me a mim que a solução para controlar esta pandemia passa pela parte de testagem e não estar a acender velas a um qualquer santo a aguardar pela vacina. Quero isto dizer que, quanto mais se apostar na testagem, quanto mais se apostar na rapidez da obtenção do resultado de um teste, quanto mais demos a possibilidade às pessoas de fazerem um teste cientificamente comprovado e com resultados imediatos, que se possa ir a uma farmácia e fazer o teste em casa, melhor para todos nós, mas rapidamente controlamos quem está positivo e quem está negativo e fazemos o isolamento necessário e fazemos o controle necessário da expansão da pandemia. E, portanto, aquilo que nós estamos a prever é que, se isto tudo continuar, iremos propor às autoridades competentes que o acesso a determinado tipo de eventos tenha que ter um teste antes, antes de entrar no recinto. E, portanto, eu estou a crer que esse teste rápido será lançado no mercado em breve. Aliás, Boris Johnson anunciou há uns dias atrás na conferência de imprensa que em breve iria disponibilizar um teste rápido para que os ingleses pudessem fazer o teste em casa. Portanto, se nós tivermos um ambiente controlado, se nós soubermos que quem acede àquele recinto está negativo, com base científica, e se houver regras de desinfecção, uso de máscara obrigatória, etc., etc., digamos que aquele recinto é um recinto minimamente seguro. Obviamente que risca há sempre, não é? Eu não posso garantir que uma pessoa que é hoje testada e que vai para dentro do recinto depois não sai do recinto e não vai a um restaurante ou não vai apanhar um transporte público e, eventualmente, não possa contrair o vírus. Mas é mitigar e é minorar o risco. E acho que o caminho passará por aí. Deus quer que apareça uma vacina que resolva isto tudo, mas que se não aparecer, a única, na minha perspectiva, a única forma de nós mitigarmos este risco é através da prevenção e através do controle na testagem do público. E, olha, para já é o que eu tenho para lhe dizer, não é? E o caminho poderá ser por aí, percebe? Porque eu estou convencido que o caminho não pode ser fechado. Aliás, nós estivemos em confinamento naqueles primeiros, no segundo trimestre deste ano e hoje o Governo reconhece que voltar ao confinamento é o fim ao colapso da economia. Os promotores e os produtores de espetáculos estiveram parados estes meses todos e há de haver um momento em que o Governo tem que reconhecer que não podemos continuar assim. Porque, como digo, não é só o promotor que está em causa. É toda uma indústria que vai de A a Z, que deixa de ter rendimento e de ter trabalho. Portanto, tem que haver aqui uma flexibilidade da parte do Governo e, obviamente, da parte do promotor, tem que haver a responsabilidade de garantir que tudo o que seja tenha a ver com segurança do seu espectador, das suas equipas técnicas e dos seus artistas está garantido de acordo com aquilo que existe no momento. De acordo com aquilo que a ciência nos proporcionar à altura do evento. E, portanto, parece-me ser a única solução. Mas, é como digo, Rui, o que hoje é assim amanhã não é. E, portanto, vamos fazendo um bocadinho de futurologia, não é? Certo. Aliás, nós vemos que noutros países europeus têm sido tomadas medidas mais drásticas, até, mais limitativas, digamos assim, do que aquelas que foram agora tomadas em Portugal e, de facto, estamos confrontados com um fenómeno que é global, efetivamente, e que é marcado muito por essa incerteza, não é? Enfim, vamos acompanhando isso não só em Portugal, mas noutros países. Repara, Rui, deixa-me só dar-lhe aqui rapidamente um exemplo. Eu estive numa reunião com outros promotores com o senhor Primeiro-Ministro e com alguns ministros, onde se discutiu esta questão. E o exemplo de Andréa Botticelli. É num estádio, com lugares marcados, com uma plateia, portanto, não há pessoas em pé. Mas o que é facto é que, se formos hoje a cumprir as regras de distanciamento e a regra de agrupamento de lugares dentro do estádio, o negócio do evento deixa de ser rentável. Porque, para se atingir break-even num evento desta natureza, é necessário se vender X mil bilhetes. E, portanto, se eu deixar de poder ter 30 mil pessoas para passar a ter 10 mil pessoas, vou ter um prejuízo do tamanho do mundo. Portanto, não é concretizável. E até nisto é preciso ter a sensibilidade. Porque há eventos, pela sua natureza e pelo seu encargo financeiro, pelo investimento que é necessário, só se tornam rentáveis. Muitas vezes até só se atinge o break-even quase na venda dos últimos direitos. Portanto, não é possível reduzir a lotação e esperar que o promotor faça na mesma o evento. Portanto, isto é impensável. Eu, como disse no início da nossa conversa, temos dois convidados especialíssimos connosco. São dois autarcas, dois presidentes de Câmara. Temos connosco, e gostava de chamar aqui à nossa conversa, a Presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, e o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro. E pedia, creio que estão ambos disponíveis já para se juntarem à nossa conversa. Já estou a ver a senhora Presidente de Isilda Gomes. Creio que peço-lhe exatamente que desculpe o seu micro. Muito bom dia. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, Sr. Rui. Obrigado por ter aceitado o convite. Eu não sei se o Presidente Carlos Monteiro já está disponível, e eventualmente ele terá que se juntar a nós, porque sei que estava numa reunião camarária, terá que se juntar a nós um bocadinho mais à frente, mas vamos começando a conversar. E eu gostava de lhe perguntar o seguinte, olhando para os eventos numa perspetiva muito abrangente, porque estamos a falar de eventos públicos, de congressos, eventos desportivos, enfim, etc. Que importância é que este setor tem para a autarquia que gere? Muito bom dia a todos. Desde logo, naturalmente, nós somos um município eminentemente turístico. E temos, por exemplo, para dar uma ideia da grandiosidade da nossa hotelaria, nós temos no nosso município 85 empreendimentos turísticos. Temos 17.768 camas. Ora, se nós não tivermos iniciativas que possam preencher estas camas, que possam trazer a gente ao município, isto só significa que a nossa economia naturalmente sofre e a nossa economia não será sustentável. Portanto, se nós não conseguirmos atrair eventos com muita gente, certamente que estes hotéis acabarão por alguns deles encerrar, o que para nós seria muito penalizante, eu diria que não só para nós, mas também para toda a região. E portanto, nós temos de facto que fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance para trazer pessoas ao nosso município. E eu quero cumprimentar o Tiago Castelo Branco, porque de facto é um empreendedor arrojado. E é um empreendedor que acredita que de facto é possível fazer diferente e fazer bem. E é isso que é importante. Nós temos de acreditar nos nossos promotores. Aliás, eu não arriscaria fazer com ele esta parceria, não arriscaria autorizar a vinda de três festivais tão grandes, se de facto não me desse essa capacidade de organização e, por outro lado, de serem pessoas absolutamente responsáveis naquilo que diz respeito a toda a organização e ao comportamento dos cidadãos dentro e fora dos recintos do espetáculo. Portanto, com esta grandiosidade, obviamente, em termos da hotelaria, e já não estou aqui a falar dos restaurantes, obviamente. Nós vivemos disto, nós vivemos do turismo, nós vivemos das pessoas que nos visitam. Portanto, todas estas iniciativas são determinantes para o sucesso económico e financeiro e naturalmente social dos nossos munícipes. E como é que é viver estes tempos de tão grande imprevisibilidade? Como é que alguém tem com responsabilidades autárquicas, que tem que ter toda a gente nas suas preocupações e muitos outros aspectos, além destes, que dizem respeito ao setor dos eventos? Como é que é gerir esta imprevisibilidade? Dificuldade de planear? Muito difícil, Rui. Aliás, é ver aquilo que aconteceu agora. Nós, naturalmente, que entregámos a organização de três, digamos, grandes eventos ao Tiago Castelo Branco e à sua equipa, obviamente, à sua empresa, e de repente vamos ter que cancelar dois. Portanto, isto é muito complicado, isto é quase como navegar à vista. E eu, de facto, não estou habituada a trabalhar assim. Eu gosto mais de trabalhar fazendo projeções. E, portanto, qualquer autarca tem que se adaptar às circunstâncias. E é isso que nós estamos a fazer. Obviamente que se me disser que isto é fácil, não é. É muito complicado. E reconheço que as palavras que eu vi ao Tiago são uma realidade. E, de facto, para os promotores destes eventos, para os artistas, para todos aqueles que, naturalmente, fazem parte deste grupo de animação, de cultura, de desporto, de grandes espetáculos, naturalmente que isto é muito complicado. Aliás, deixe-me dizer também aqui uma coisa muito clara. Eu, daqui até ao Natal, a única coisa que eu vou fazer são espetáculos no Teatro Tempo, portanto, que têm uma lutação limitada e eu posso garantir que as pessoas só ocupam determinados lugares, e só para artistas locais. Porque reconheço que, de facto, os nossos artistas locais estão a passar também por uma péssima fase. E, agora, portanto, digamos que há dois ou três dias, eu decidi implementar aqui um programa, que é Portimão Tempalco, que é só para os portimonenses. E, portanto, vamos reduzir tudo ao mínimo. Porque o que eu não quero é ser acusada de, com os eventos, estar a promover a dispersão do vírus no município. Isso de maneira alguma. E vou-lhe dizer, eu sei que todos os eventos que o Tiago promoveu, nomeadamente nestes dias da Fórmula 1, tinham o cumprimento de todas as regras. Agora, nós não fugimos de maneira nenhuma à crítica das pessoas que se calhar não foram lá, que não tiveram oportunidade de verificarem logo como é que as coisas estavam a ocorrer, mas que acham que, se tivermos um aumento do número de casos, se deve exatamente àquilo que fizemos durante a Fórmula 1. E isso, naturalmente, que nenhum autarca quer. E, portanto, obviamente, nós tivemos que anular tudo aquilo que estava para a frente, com todos os problemas inerentes aos contratos, a tudo mais que tínhamos feito com a empresa. E, naturalmente, que colhemos também da parte da empresa uma compreensão extraordinária, nem de outra forma pode ser, e nós estaremos aqui, naturalmente, para resolver também os problemas que tivermos que resolver. Certo. Já agora, para criar aqui algum enquadramento para quem não estiver tão familiarizado, é evidente que, creio que estou a interpretar bem, portanto, há uma parceria entre a Memories of Tomorrow e a autarquia que se traduz, enfim, numa marca chamada Portimão Motorsport, se estou correto? É mesmo assim, não é? Exatamente. Exatamente. E, portanto, havia uma série de ativações, de momentos em torno destas duas provas desportivas, que era a Fórmula 1, que era a MotoGP. Portanto, esta entidade não tem nada a ver com a realização dessas provas, e sabemos que na Fórmula 1 houve, de facto, problemas durante os dias do evento. Mas, portanto, o que aconteceu foi que, apesar de, nas vossas iniciativas, todas as regras terem sido cumpridas, por causa da decisão de retirar o público da prova do MotoGP, tudo aquilo que estava previsto teve que ser cancelado também. Portanto, estou a dizer bem, a retratar bem aquilo que sucedeu. Sim? Exatamente. É isso mesmo. Portanto, não havendo público, não há justificação, de facto, para nós fazermos aqui estas ativações. E, portanto, aliás, como lhe disse, daqui até final do ano, nós não vamos ter nenhum espetáculo, a não ser aqueles que são realizados no Teatro Tempo. Exatamente porque os cidadãos não compreendem. Nós não estamos bem em Portimão. E essa é uma questão, é uma realidade com a qual eu estou confrontada. Não estamos bem. Temos, de facto, muitos infetados. Neste momento estamos com 93 casos ativos, o que para nós é muito, porque estávamos habituados a ter 18, 20, 30. Quando chegámos aos 30 e poucos, já ficámos alarmados e, de repente, ficámos com 93 casos ativos. Isso para nós, obviamente, é complicado porque corremos, inclusivamente, o risco de entrar no lote daqueles municípios que têm restrições. E, portanto, não posso, de maneira nenhuma, vir a realizar eventos que, eventualmente, possam trazer, ou melhor, possam fazer com que as pessoas pensem que é por causa desses eventos que as pessoas estão infetadas. Isso nenhum autarca faria. E eu também não o posso fazer, como é óbvio. Mesmo tendo consciência de que não é. Eu tenho consciência de que os eventos realizados na altura da Fórmula 1, dentro e fora do autódromo, deixe-me dizer-lhe, dentro e fora do autódromo, aliás, aquilo que, as fotografias que se veem, as imagens que correm e aquilo que se disse, não é bem a realidade. Houve, de facto, duas ou três situações que correram menos bem dentro do autódromo, mas não é aquilo que se quer fazer crer. Houve, de facto, um empolamento à volta das imagens que foram veiculadas. Eu própria retirei fotografias, tirei fotografias de bancadas no dia da corrida que estavam praticamente vazias. E, portanto, houve algumas situações, e isso, obviamente, não vou escamotear. Sim, é inegável, claro. É inegável. Agora, nós também todos sabemos como é que se fazem as imagens. E quando se quer fazer crer, ou quando se quer mostrar uma imagem, também podemos fazê-la em determinados ângulos. Agora, houve situações mesmo boas. Houve, sim, senhor. Agora, não foi tão dramático quando se tem feito constar. Eu acho que aqui, muita gente, muita gente, a denegrir a imagem da Fórmula 1, e ao denegrir a imagem da Fórmula 1, denegriram a imagem do Algarve, de Portimão e do país. E disso eu não tenho qualquer dúvida. Agora, obviamente, que nós temos que aceitar que as coisas não correram a 100% nem pensar. Mas pronto, mas eu acho que também não era razão, sinceramente, para tanto barulho. Eu não ouvi uma voz a dizer bem da Fórmula 1. Não ouvi uma única voz. Aliás, a Associação dos Hoteleiros, a ETA, veio emitir um comunicado, uma nota de imprensa, a dizer o quão positivo foi para a economia do Algarve a realização da Fórmula 1. Eu ainda não vi um órgão de comunicação social a veicular essa nota de imprensa. Só se veiculou, o que é bom, ninguém veiculou. Isto, de facto, é muito mau, porque leva-nos a pensar, naturalmente, que houve aqui má vontade também relativamente à realização da Fórmula 1 por parte de alguns setores. Deixe-me, então, chamar também para aqui, para a nossa conversa, o outro, Altaque, que está connosco hoje, que é o Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, Carlos Monteiro, que creio que está já disponível para entrar. Muito bom dia, Sr. Presidente. Peço-lhe que, exatamente, já tenha o seu micro ativo. Muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje também nesta conversa. E eu perguntava-lhe também isto, no fundo, qual a importância dos eventos para a autarquia que gere e como é que é lidar com esta imprevisibilidade dos tempos que vivemos hoje? Muito obrigado, muito obrigado, Rui. Bom dia também à Exilda. Percebemos que estes tempos para todos os autarquias são difíceis, para aqueles que têm também uma componente turística importante que tomam-se mais difíceis. Porque, na verdade, estes eventos são, na minha perspectiva, têm duas componentes de grande importância. Não cumprimentei o Tiago, desculpa, Tiago. Olá, viva. Bom dia, bom dia. Estás aqui ao lado, aqui ao lado no Conselho. Mas, fundamentalmente, para nós tem duas, tem dois fatores de grande importância. Um é atrair pessoas e conhecerem as nossas cidades, os nossos conselhos. É evidente que muitos destes eventos são três, quatro dias, mas se as pessoas levarem experiências positivas, voltam e voltam e tornam a voltar. Mas, justamente, tem outra componente importante que é aumentar a autoestima de quem cá está. As pessoas nestes eventos, quando eles correm bem, e nós estamos sempre para correr bem, e estava a ouvir um pouco esta preocupação da Isilda, e como eu a entendo, porque, na realidade, ela fez tudo, a organização fez tudo para correr bem. Aquilo que nós não conseguimos, embora eu seja pressor, é que todos têm os comportamentos cívicos que nós precisamos ter nessa altura. E essa é a grande dificuldade. Mas, acredito que, infelizmente, essa pandemia também, a pandemia vem a trabalhar neste sentido, em que as pessoas têm que perceber que não têm que se respeitar e têm que respeitar os outros. Só assim podemos vivenciar a democracia, só assim podemos combater a pandemia. Mas, retomando o tema, para nós, hoje, vivemos estas duas grandes relevâncias. E tivemos o prazer de ter aqui o RFM Somni, para que, na verdade, em termos de impacto do comércio, de negócio, foi muito grande, mas, fundamentalmente, também deu uma grande notoriedade à cidade, em termos nacionais e até internacionais. E as pessoas que cá vivem, congratulam-se, ficam satisfeitas, porque todos reconhecem a importância do evento. Daqui para a frente, é como a Isilda diz, o nosso trabalho. Nós, quando pensávamos que já não conseguíamos fazer mais, ainda temos que fazer mais qualquer coisa. Ainda há mais qualquer coisa que nos obriga a duplicar as forças. E temos andado a marcar, a desmarcar, a marcar, a remarcar. Tínhamos atividades previstas para a passagem de ano, também temos um número significativo de ativos, e aqui permitam-me aqui introduzir aqui um promenor, porque nós, no verão, tivemos aqui muita gente na Figueira. Achámos que era importante ir apelar ao sentido cívico das pessoas. Do modo que já o resultou, pós-verão, o número de ativos praticamente não se alterou, e agora, agora desperou. E eu acredito que parte desta situação também tem muito a ver com não estarmos mais tempo em casa e em ambientes mais fechados. Isto só para ir aqui de apoio à prova de Fórmula 1 no Portimão, eu acho que os eventos ao ar livre têm uma componente de risco bem menor do que as pessoas estarem fechadas em casa e em confinamento. Em confinamento? Em casa. E em grupos grandes. Mas eu estou exatamente na mesma posição da Isuba. Não queremos, não podemos ser acusados de ter promovido eventos que levaram a que aumentasse o número de infectados. Embora continue a achar que isto só se resolve com as preocupações de cada um, cada um preocupar-se com consigo e preocupar-se com os outros. Se não houver uma atitude cívica, nós podemos ter o evento com todas as regras e ter um problema grave. Portanto, este é o tempo de nós evidenciarmos o que é que a educação fez com todos nós. Uma questão que gostava de colocar a ambos também é se, enfim, se os eventos podem ser uma ferramenta, uma estratégia para combater alguma sazonalidade. Se isso é algo que também vos preocupa enquanto autarcas. Eu, já agora... Carlos, muito bom dia. Olá. Prazer em ver-te. Não, eu diria que fundamentalmente é importantíssimo que os espetáculos decorram numa época que não seja à época alta. E por isso eu sempre pedi ao Tiago e ao resto da sua equipa que estes eventos estivessem em lugar fora do mês de agosto. Porque, de facto, o mês de agosto está cheio por natureza. E é isso que me agrada profundamente, é que ouviram os nossos pedidos e é por isso que todos estes eventos se realizam fora do mês de agosto. Portanto, começa em junho e durante o mês de julho. Isto é importantíssimo até para os nossos hoteleiros. Até para a forma como recebemos as pessoas. Porque as pessoas serão muito melhor recebidas se não houver esta enchente que costumamos ter em agosto. E, portanto, eu acho que, de facto, isso é muito bom. O que era... foi aquilo que trouxe a Fórmula 1. Era aquilo que traria ao MotoGP. Eu devo referir aqui que um dos nossos hoteleiros, agora na Fórmula 1, referiu que ganhou nestes dias da Fórmula 1 o suficiente para pagar aos trabalhadores durante um mês. Ora, se isto não é importante numa fase da nossa economia em que, de facto, está tudo de rastros, eu diria que isto é importantíssimo. E o comportamento desajustado de uma série de cidadãos que não cumpriu as regras dentro do autódromo fez com que, de facto, perdêssemos a capacidade de voltar a encher os nossos hotéis agora em novembro. Que era outra lufada de ar fresco, como eu dizia. Era uma entrada de dinheiro fora de tempo, fora da época, que, de facto, vinha a ajudar muitíssimo os nossos empresários. Eu devo dizer que no sábado da Fórmula 1 não havia um único restaurante em Portimão que não estivesse cheio. Não se conseguia marcar um jantar em Portimão. Portanto, isto de facto foi muito mal e digo mesmo que diz o Carlos, tudo passa pelo cumprimento das regras por parte de cada um de nós. E eu não vejo as pessoas a querer fazer isso. Eu ontem interpelei um grupo de jovens do ensino secundário, um grupo bastante numeroso que estava à frente da minha casa e nenhum tinha máscara e estavam todos uns em cima de outros. Portanto, se continuarmos com este tipo de comportamento, obviamente que os números vão continuar a disparar. E por muito que o Governo faça, por muito que o Sr. Primeiro-Ministro peça a todos que, de facto, não podemos comportarmos desta forma, a verdade é que isto não vai parar. E os cidadãos pensam que isto só acontece aos outros, não lhes acontece a eles. E portanto, enquanto tivermos este tipo de comportamento, não há Presidente de Câmara que consiga travar estes números. Eu sinceramente interrogo-me todos os dias o que é que eu posso fazer. E de facto penso que todos nós o fazemos, o Carlos também o faz, e é ver os números a disparar e sentir-nos absolutamente impotentes. Que é uma coisa que os Presidentes de Câmara não estão habituados, que é a esta incapacidade de resolver os problemas. O Presidente de Câmara normalmente tem sempre uma resposta, por muito difícil que o problema seja. Neste momento é de facto uma sensação de impotência tremenda. E isso é muito complicado para todos nós. Sr. Presidente Carlos Monteiro, mais uma vez a mesma questão. É uma forma, uma estratégia para combater a sazonalidade. Vai ter, peço desculpa, vai ter que ligar o seu micro, porque não estamos a conseguir ouvir. Eventos desta dimensão e eventos organizados com a qualidade que a MOT organiza, combatem sempre a sazonalidade. Combatem porque normalmente são em períodos menos, em que temos menos turistas, mas fundamentalmente estes eventos têm particularidade. Deixe-me só contar, nós no primeiro ano tivemos aqui duas situações, duas, no mínimo, que nos deixaram preocupados. Uma era o caminho para o RFM, ao fim do dia estava cheio de lixo. Não podia. E o outro foi quem ficou no Parque Campismo, estar duas ou três horas para entrar no Parque Campismo. Não pode. Quem vê um evento destes é importante para nós, para combater a sazonalidade, mas tem que sair daqui feliz. Tem que voltar, porque está cá há três ou quatro dias, tem que voltar passado mês, tem que passar três meses, tem que voltar passado ano. Tem que ter uma boa experiência nestes eventos. E aqui, deixem-me fazer aqui este reconhecimento ao Tiago, em particular, à empresa que ele representa no modo geral, porque há esta preocupação sempre que os eventos tenham uma qualidade de excelência. Em que as pessoas entram e saem felizes. Porque isto também para cidades e para locais têm esta componente turística. É muito importante, porque as pessoas muitas vezes ao fim de três ou quatro dias dão a viver o evento com grande intensidade, mas depois voltam para conhecer um pouco mais da cidade, porque tiveram uma experiência feliz. Portanto, estes eventos têm esta grande particularidade. E depois têm outra particularidade que ajuda muito a combater a sazonalidade, que é dar notoriedade ao Conselho, à cidade, ao local onde ocorreram. As pessoas ouvem falar, sentem curiosidade. Quem cá está, partilha experiências. As pessoas sentem curiosidade. É mais um motivo para as pessoas voltarem ao local onde estes eventos de grande dimensão, de grande notoriedade acontecem. Rui, permita-me. Sim, Tiago. Sim, Tiago. Mas já agora, Tiago, eu vou colocar aqui uma outra questão e coloco para os três. Não impedindo que comente aquilo que já foi dito aqui, mas a minha pergunta ia neste sentido. Evidentemente, estamos aqui a falar de alguns eventos que, pela quantidade de gente que mobilizam, também implicam uma sobrecarga sobre os locais onde são realizados. E eu gostava de vos perguntar como é que é possível gerir essa sobrecarga, não é? Mas, Tiago? Eu, antes de mais, Rui, eu quero agradecer o facto de ter a honra de ter dois autarcas aqui nesta conversa e aceitaram este desafio. Um grande cumprimento à senhora Presidente Isilda Gomes e um forte abraço ao Carlos Monteiro e dizer-vos, partilhar aqui algo que partilhamos internamente na nossa equipa. Nós achamos que Portimão e Figueira da Foz são cidades gêmeas separadas à nascença, porque são tantas as igualdades que, entre os dois municípios, com promenores incríveis. Por exemplo, Portimão é a Foz de Rio Arado, Figueira da Foz é a Foz do Mondego. Portimão e Figueira da Foz têm ambas uma fortaleza com o mesmo nome a olhar para a Foz, a Fortaleza de Santa Catarina. Nós promovemos os eventos junto ao molhe, quer na Figueira da Foz, quer em Portimão. E temos a felicidade, e Rui, e isto eu não vou dizer isto por estarem aqui os dois presidentes de Câmara, mas isto é muito importante na ótica do promotor, temos a felicidade de termos dois autarcas arrojados e com visão de futuro. Porque o pior que pode acontecer é, nós podemos ter o maior evento do mundo, o maior projeto do mundo, e depois esbarrarmos na burocracia, na falta de arrojo, na falta de visão dos autarcas. E portanto, por isso é que eu digo, a brincar que são gêmeos separados à nascença, estes dois municípios e estes dois autarcas. Relativamente à sua pergunta, Rui, a ser o Presidente da Câmara e o Sr. Presidente da Câmara da Figueira da Foz vão perceber o que eu vou dizer. Até aqui, neste pormenor que vos vou retratar, eles são muito idênticos. Nós encontramos, quer da parte das autarquias, quer da parte dos serviços municipalizados e os serviços satélites à volta do município, a mesma competência de um lado e do outro. O Carlos Monteiro saberá o que eu vou dizer e a Sra. Presidente de Isila também compreenderá. Na Figueira da Foz nós temos o Tom Mané, que é aquele funcionário exemplar que está sempre disponível 24 horas para tudo. Em Portimão temos o Aurélio, que é o Tom Mané da Câmara Municipal da Figueira da Foz. E quando o entrusamento, e quando existe entrusamento entre o promotor e entre a autarquia, entre os serviços de higienização, entre as Sumas, entre, no caso de Portimão, com a Emarco, no caso da Figueira da Foz, com as águas da Figueira, quando tudo isto resulta, quando tudo isto é planeado com o tempo, de uma forma profissional, tudo corre bem. Repara, Rui, aquilo que o Sr. Presidente Carlos Monteiro dizia há bocado, efetivamente no primeiro ano houve situações que tivemos que recuperar, nomeadamente a nível de limpeza urbana. A partir desse momento, eu convido todos a virem à Figueira da Foz, como podem vir a Portimão, ver que não obstante nós temos eventos de 30, 40 mil pessoas, o comportamento cívico das pessoas que vão aos festivais é exemplar, e o comportamento, o profissionalismo de todas as equipas que depois trabalham fora do recinto e dentro do recinto fora de horas, para que no dia a seguir esteja tudo pronto, é exemplar. E, portanto, repara, Rui, no ano passado a Sra. Presidente Isilda teve, desculpe, isto que lhe vou dizer, mas acho que foi o privilégio de ter um evento chamado AfroNation. O AfroNation foi um evento fantástico. Foi um evento para 30 mil pessoas e essencialmente estrangeiros, 95% de estrangeiros, foi uma celebração da cultura afro, de tudo o que é música da origem africana. E a Sra. Presidente está aqui e pode atestar o quão fantástico foi o ambiente vivido em Portimão, a forma como as pessoas se comportaram, a forma como as pessoas interagiram com o público, com os locais, a forma como animaram a economia, a forma como cumpriram regras. Da mesma forma que o RFM Somni na Figueira da Foz, para outro target, tornou a Figueira da Foz um epicentro de celebração da vida, da juventude, porque é outro target. O RFM Somni é um target para 20, 30 anos, mas como dizia o Presidente Carlos Monteira, as pessoas vieram um ano, dois anos, e habituaram-se a ver a Figueira da Foz como o seu destino de férias, habituaram-se a ver a Figueira da Foz como o seu destino de passagem de ano, porque foram felizes, foram felizes nos destinos. Este ano não houve possibilidade de fazer o AfroNation em Portimão, como sabem, foi adiado, mas no entanto, muitos foram aqueles que vieram na mesma Portimão, e que estiveram na mesma Portimão porque no ano passado foram felizes, foram bem tratados e correu tudo muito bem e se sentiram seguros. E, portanto, o sucesso disto é nós podermos trabalhar todos em conjunto de forma profissional. Isto não há outra forma de trabalhar. É de forma profissional, assertiva e com planeamento. Nós já estamos a planear tudo o que vai acontecer no próximo ano. Não posso sair em cima do joelho. Nós temos aqui duas questões que vêm de quem nos está a acompanhar em direto. Enfim, o Luís Gomes faz sobretudo um comentário, porque fala numa sensação de abandono que o setor estará a sentir, o setor dos eventos. E até um pouco em ligação a este comentário, Cláudio Sousa pergunta se as autarquias não terão aqui uma responsabilidade acrescida em, de alguma forma, procurar manter alguma atividade para as pessoas que estão ligadas à organização de eventos. Bem sei que já referiu um momento particularmente difícil, porque, de facto, tudo o que se faz é alvo de um escrutínio muito apertado e às vezes bastante exacerbado. mas deixava esta questão para os dois autarquias perguntar-lhes o que é que é possível fazer para que os organizadores de eventos não fiquem completamente parados durante este período tão difícil. Queres responder tu primeiro, Carlos? Responde tu. Pronto, deixe-me só voltar só ao ponto da sobrecarga que tinha que ocorrer. Esta sobrecarga é ultrapassada fundamentalmente por três motivos. Primeiro, porque há uma preparação a montar dos eventos. Portanto, e o primeiro ano nós fizemos uma preparação, a empresa fez, reuniu com os hoteleres, reuniu com a recuperação, mesmo assim não correu bem, porque depois há um outro segundo momento extremamente importante, que é no fim do evento, avaliar o que aconteceu menos bem para melhorar para o ano seguinte. Portanto, estes dois pontos são fundamentais. E depois é este empenho que a organização tem e este espírito colaborativo que temos todos. Mas estas organizações só são possíveis a preparar a montante e depois fazendo a análise de que correu menos bem do que é que é possível melhorar. Porque é sempre possível melhorar qualquer coisa. Portanto, no último ano a empresa introduziu os copos reutilizáveis e em termos de resíduos reduziu bastante, bastante. E houve também a percepção de todos que lá estavam que estavam a dar um passo para contribuir para um ambiente mais sustentável. Portanto, este desenvolvimento é importante. Relativamente ao intervalo, à situação de se investir pouco na cultura, bem, eu acho que quem tem continuado a investir significativamente na cultura tem sido as autarquias. Até porque nenhum de nós pode aceitar que em período de pandemia tenha havido um intervalo na cultura. Não houve nenhum intervalo na educação, não houve nenhum intervalo na saúde, não houve nenhum intervalo noutros setores, também não pode haver um intervalo na cultura. Temos é que adaptar os nossos eventos aos condicionalismos e ter os cuidados necessários. Nós continuámos com o nosso CAI a funcionar, com os nossos jardins do CAI a funcionar, e no período mais crítico, em vez de termos eventos de grande dimensão, tivemos animação de rua, em que contratámos artistas, em que contratámos coletividade, para ter esta animação. Mas, deixe-me reforçar só relativamente à questão colocada, eu não conheço nenhuma autarquia que tenha feito durante este tempo um intervalo na cultura. Aquilo que todos nós fizemos foi adaptar-nos àquilo que era possível com os condicionalismos existentes. Naturalmente, que também da minha parte, em primeiro lugar, dizer relativamente à forma como gerimos os momentos em que temos estes grandes festivais, dizer que muito contribui o elevado profissionalismo do Tiago e da sua equipa. E, portanto, previamente, tudo é preparado com ele e com as nossas equipas, que fazem tudo para que corra pelo melhor. Já agora, dizer uma coisa que eu acho que é interessante. Relativamente ao AfroNation, toda a gente tinha muito medo do AfroNation. Ah, vem aí o AfroNation! Devo dizer-lhe que toda a gente me pede o regresso do AfroNation. Senhora Presidente, quando é que temos mais aquele evento? Portanto, toda a gente gostou, adoraram, e, portanto, está tudo ansioso para que o AfroNation e os outros, naturalmente, regressem a Portimão. Depois, de facto, eu concordo com o Carlos. Eu diria que as poucas iniciativas culturais que têm havido são de responsabilidade das autarquias. e, portanto, nós temos continuado a desenvolver cultura, só que em espaços fechados. Tivemos em espaços abertos, até um determinado momento, em que tínhamos poucos infectados, e, portanto, aí, sim, senhor, tivemos em espaços abertos. Agora, não. É em espaços em que nós podemos, de facto, obrigar as pessoas a cumprir aquilo que são as regras necessárias, e, portanto, é isso que estamos a fazer. Estamos a continuar com todos os espetáculos no tempo, no teatro. Aliás, por exemplo, há um festival de órgão que não é no teatro, é na igreja, mas também aí nós podemos controlar a entrada dos cidadãos. Portanto, neste momento, eu só arrisco fazer espetáculos com esta condicionante, de poder haver controlo absoluto no número de presenças nesse espetáculo. Dentro desses moldes, obviamente, nós continuamos a desenvolver espetáculos, temos o festival de piano, portanto, tudo o que seja dentro do tempo ou de espaços confinados. Entretanto, o André Antunes coloca a seguinte questão. Bom dia, tanto o Rolling Loud como o Electric Daisy Carnival vão ter a coprodução da MOT, certo, Tiago? Certo, bom dia. Certo. E, portanto, ele pergunta, gostava de saber, há quantos anos é que Portimão não recebe tantos eventos internacionais? Uma curiosidade. Deixem-me só dizer, assim, brevemente, o seguinte. Portimão, em 2021, se Deus quiser, irá ter o Electric Daisy Carnival em junho, 18, 19 e 20 de junho. Para quem não sabe, o Electric Daisy Carnival é o maior evento de música eletrónica do mundo, é um evento americano que nasceu em Las Vegas, que é a segunda vez que vem à Europa, a última vez que esteve na Europa foi em Inglaterra há 11 anos, mas é a primeira vez que vem a Portugal. Estamos a falar de um evento de topo mundial. depois, passado alguns dias, no dia 1, 2 e 3 de julho, regressa o AfroNation e depois 6, 7, 8, 9 e 10, o Rolling Loud. O Rolling Loud é o evento de celebração do hip-hop a nível mundial. Na semana passada anunciámos Travis Scott. Para quem não sabe, Travis Scott é o maior referência do hip-hop mundial, é o maior artista do mundo de hip-hop, que irá estar em Portimão. Portanto, Portimão irá ter, para o ano, fruto de várias circunstâncias, de algum arroz também, e sorte, porque nisto também é preciso sorte, e a sorte, e porquê é que foi escolhido Portimão? Porque, por vários motivos, pela confiança que os promotores, onde eu estou incluído, temos no destino, temos no compromisso que existe perante a autarquia e quem governa a cidade, que nos dá a tranquilidade de podermos realizar este tipo de eventos, mas também os nossos parceiros internacionais, nomeadamente neste caso, o Rolling Loud e o DC são americanos, vieram conhecer o destino, perceberam o envolvimento que temos, perceberam as condições que Portimão tem a nível da hotelaria, de restauração e a proximidade do aeroporto, e perceberam também que Portugal é cada vez mais um destino de referência para este tipo de eventos. Seguro, com bom tempo, com boa hospitalidade, com boa comida e com custo de vida muito inferior em relação aos países de origem. E, portanto, tudo isto em conjunto permitiu que nós déssemos aos promotores iniciais dos eventos o conforto necessário para apostar em Portugal. A senhora Presidente, a Zilda sabe, nós tivemos em Rolling Loud a competir com Barcelona até à última, quase dois carros de Fórmula 1, em que à última hora ganha a Zilda Gomes, não é? E, relativamente à EDC, também estivemos a competir com o país, com a Croácia, neste caso, para conseguirmos ter aqui em Portugal e também conseguirmos ter aqui em Portugal. Agora, há quanto tempo não tem eventos internacionais? Será a senhora Presidente a responder. Agora, atrevo-me a dizer que eventos de música desta dimensão em Portugal nunca houve. Bom, é isso mesmo que eu ia dizer, Tiago. É que, de facto, eu acho é que nenhuma cidade em Portugal alguma vez teve esta possibilidade de realizar três eventos com esta dimensão. Quanto a eventos internacionais, obviamente que nós já temos há alguns anos, já há dois, três anos, com o Tiago também, obviamente, temos vindo a organizar, nomeadamente, o AfroNation. E tivemos um outro antes, que agora me esqueci do nome. Solares. Tiago. Solares. Exatamente. Portanto, temos vindo a ter nos últimos anos. Agora, três com esta dimensão, obviamente, eu penso que é único. E eu espero que, de facto, corra tudo muito bem, porque Portimão merece, o Algarve merece, e Portugal merece, e o Tiago merece ter este sucesso, porque se conseguimos ter aqui estes eventos, estas iniciativas, é ao Tiago que se deve, não é? A Exilda Gomes. Deixa eu só dizer uma coisa, Rui. Desculpe. Para que o Sr. Presidente da Câmara, Carlos Monteiro, não fique ciumento, não é? Eu lanço um desafio. Sr. Presidente, arranjas lá um aeroporto, ao pé da Figueira da Foz, e também começaremos a olhar para a Figueira da Foz como um destino para este tipo de eventos internacionais. O que a Cimbra vai fazer? Mas eu não fico ciumento, aliás, este ano, fui passar uma semana, porque um autarca, para ter férias, tem que sair, não basta não vir à Câmara, tem que sair do Conselho. E fui passar uma semana à Portimão, e achei que estava espetacular. Portanto, estive lá na cidade, estive lá o Toy, aliás, estive no mesmo hotel do Toy, e achei que Portimão estava com uma atividade extraordinária. Portanto, não fico ciumento, muito pelo contrário, os autarcas raramente ficam ciumentos, ficam-se insatisfeitos com o sucesso dos outros autarcas, porque isso é o sucesso do nosso país. Exato. Sr. Presidente. Agora, só para complementar, Portimão é de facto um município onde se pode chegar por ar, por mar e por terra. Portanto, nós também temos aqui um aeródromo, onde também já recebemos aviões de pequeno porte, mas também já recebemos. Portanto, de facto, tem esta característica. Eu queria perguntar, enfim, porque também compreendo que tem agendas apertadas e estamos a chegar ao fim do nosso tempo, mas eu gostava de vos perguntar o seguinte, é frequente ouvirmos no nosso setor dizer que faltam números, que faltam dados, que faltam estatísticas, nomeadamente sobre o impacto da realização dos eventos que têm sobre as localidades, as regiões, os países. Pela vossa experiência, tem procurado recolher esses dados, essas informações sobre o impacto, ou os impactos, que a realização destes eventos e de outros têm nas vossas regiões? Sr. Presidente, quer começar? Peço desculpa de interromper, só para dar aqui um dado. Nós, em 2019, relativamente ao RFM Somni, à Figueira da Foz, nós encomendámos um estudo de impacto económico a uma reputada universidade portuguesa e eu tenho esses dados. Segundo a Universidade do Minho, o RFM Somni trouxe em 2019, diretamente à economia local, 13,8 milhões de euros. Portanto, não são dados meus, são dados apurados pela Universidade do Minho num estudo de impacto económico feito nos dias do RFM Somni. Portanto, nos três dias do RFM Somni, o impacto é 13,8 milhões de euros. Relativamente ao AfroNation, que é o evento mais recente, nós não temos estes dados e, como a Sra. Presidente sabe, este ano 2020 íamos fazê-los, íamos contabilizar o impacto dessa... dessa... Enfim, do impacto económico destes eventos, mas o cliente, o consumidor dos eventos realizados em Portimão é muito diferente do consumidor da Figueira da Foz. Enquanto na Figueira da Foz a média diária de gasto é 100 euros, sem vir-la qualquer coisa em euros, 104 euros, em Portimão, nós estimamos que entre 700 a 800 euros por dia. Portanto, se multiplicarmos as 30 mil pessoas que tivemos durante os três dias de AfroNation por 700 euros, facilmente chegamos a um número mágico e não havemos de estar muito longe, porque, repare, entre hotel, entre alimentação, entre gastos normais de compras, entre transportes, Uber, etc, 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 é perfeitamente aceitável que nós consigamos pensar nos 700 euros. E, portanto, se assim for, e estamos a ser conservadores, nós achamos que só o AfroNation representaram 21 milhões de euros na economia local de Portimão. Se nós a somarmos para o próximo ano o Rolling Loud e também o EDC, em que esperamos ter no mínimo 45 mil pessoas em cada um desses eventos, estamos a falar quase muito próximo de 100 milhões de euros, que é aquilo que será injetado na economia local. E agora a voz às autarcas, Sr. Presidente. Rui, como vê, trabalhamos com profissionais que fazem este trabalho quantitativo. Pela nossa parte, também estamos a desenvolver um trabalho qualitativo percebendo porque é que as pessoas vêm, porque é que as pessoas voltam, o que é que provoca esta atração, o que é que provoca esta vida. Porque estes dados quantitativos são muito importantes até para fundamentarmos as nossas decisões políticas, políticas, mas depois há um conjunto de dados qualitativos que também são importantes para nós percebermos onde é que podemos investir, o que é que podemos fazer diferente, o que é que move as pessoas, o que é que atrai as pessoas nos nossos conselhos. Eu, de facto, não tenho um estudo económico, agora, o que tenho sim é as informações que me são transmitidas pela nossa Associação de Turismo de Portimão e pelos nossos hoteleiros e o que posso dizer é que tem sido muito bom. Aliás, a voz é unânime em dizer que estes festivais de facto devem continuar a vir para Portimão porque são uma enorme mais-valia em termos económicos e financeiros para a região. Agora, obviamente que este estudo, eu estou a pensar sinceramente destes três festivais fazer um estudo à semelhança daquilo que mandei fazer agora para a Fórmula 1. Portanto, nós temos, e o Rui tem razão, nós temos que ter dados fidedignos para podermos também digamos investir e saber a mais-valia que representam. E eu comecei este ano com a Fórmula 1 que está a ser feito um estudo económico do retorno e penso fazer o mesmo relativamente aos três festivais que vão decorrer no próximo ano. Bom, eu agradeço aos dois autarcas que estiveram aqui hoje connosco, Carlos Monteiro e Zilda Gomes, muito obrigado seus presidentes. Obrigado por terem estado aqui connosco à conversa com o Tiago. Vamos despedir deles e Tiago, só para fechar aqui a nossa conversa, eu gostava de voltar... Obrigada, nós. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Adeus, Carlos. Obrigado. Gostava de voltar um bocadinho ao início da nossa conversa e perguntar-lhe o seguinte, que argumentos é que Portugal, como um país para destinos internacionais, como estes de que estivemos aqui a falar, ligados ao desporto, ligados à música, têm para oferecer? O que é que nos pode tornar um destino interessante e o que é que podíamos fazer de algo mais ou de diferente para sermos ainda mais competitivos? olhe, Rui, eu acho que é tempo de... A conversa que tivemos agora com estes dois autarcas, estes dois autarcas perceberam há muito tempo a importância do turismo de festival. E é tempo de nós olharmos para este tipo de turismo, para este tipo de aposta, porque nós temos os condimentos todos, como dizia há bocado, nós temos... Portugal está bem localizado a nível europeu, tem rotas... É quase um hubber, um centro de quem vem da América do Norte é obrigado a passar aqui por cima e, portanto, é fácil chegar... É uma plataforma logística de aviação para o mundo inteiro. Temos, na Europa, começamos a ter uma boa rede de companhias de aviação low cost, repara, eu costumo dar muitas vezes este exemplo, é mais fácil, mais barato a um britânico ou a um londrino pegar num avião um fim de semana, vir a Portimão, passar o fim de semana em Portimão num hotel, comer e beber, ir a um festival, do que porventura esse mesmo londrino passar um fim de semana em Manchester ou ir à Irlanda, a Dublin, passar um fim de semana. É mais barato. E nós temos que olhar para isto, nós temos que olhar para que Portugal tem essencialmente aquilo que os nossos clientes procuram que é o topo das suas prioridades, que é a segurança. É um destino seguro. As pessoas sentem-se bem, as pessoas sabem que, por enquanto, e Deus queira que assim continue, Portugal é seguro. depois, a nossa hotelaria é uma hotelaria premium. Nós, quem viaja pelo mundo sabe perfeitamente que muitas vezes encontramos hotéis 4 a 5 estrelas lá fora que em Portugal seriam meras pensões de 2 estrelas. Nós temos hotelaria de valor. Nós temos uma restauração ímpar, não é por eu ser português, mas o que é facto é que quem nos visita, quem prova a nossa gastronomia não esquece. O vinho, a questão do vinho, o turista procura produtos de qualidade e existem produtos de qualidade de baixo custo. E depois, o nível de vida. Repara, quem vai a Londres e quem sai à noite num pub, ou quem saía antes da pandemia num pub, bebe uma pint por 5, 6, 7 libras. E, portanto, em Portugal era impensável nós termos uma cerveja por 6 euros ou 7 euros. Uma refeição em Portugal, uma boa refeição consegue-se por 10, 15 euros. em Inglaterra ou na Holanda ou na Alemanha ou nos Estados Unidos é impensável. E, portanto, e depois temos aquilo que nos deram e que não nos podem tirar, que é o bom tempo, não é? É o clima ameno, é o calor, é as praias e as paisagens. E, portanto, durante anos nós andámos a apostar em turismo do Congresso, que era importante, e é importante, é um setor muito importante e Portugal afirmou-se e tem-se vindo a afirmar muito como destino de turismo do Congresso. Mas é tempo para que os autárquias e para que o governo olhe também para o turismo de festival. Porque, repara, Rui, eu em Portugal, e não devo ser o único, eu em Portugal, para Andréa Bocelli, digamos que é um produto prímio, nos últimos 4 meses ou 5 meses terei vendido, talvez na loucura, 15 bilhetes. quando eu estava com uma média de 200, 300 bilhetes por dia. Portanto, nos últimos 4, 5 meses terei vendido, talvez na loucura, 15 bilhetes. Quando anunciámos o EDC e quando anunciámos o All in Loud, por exemplo, EDC, na primeira meia hora de venda foram vendidos 8600 bilhetes no estrangeiro. Só no estrangeiro. Isto porquê? As pessoas, obviamente que a marca é forte, obviamente que o produto é premium, é forte, mas o estrangeiro olha para Portugal como um destino brutal. Aproveitam, fazem férias, aproveitam, vêm ver um espetáculo de alta qualidade e já agora que estão em Portugal vão conhecer o resto do território. Portanto, é tempo de olhar para este tipo de, para este setor do turismo como uma aposta tem que ser feita. É como lhe digo, Rui, eu não descobri a roda, eu tive feia felicidade e a sorte de encontrar os parceiros ideais que quiseram e que olharam para Portugal e quiseram e acreditaram não só em nós mas também no destino. E portanto, eu acho que isto pode ser e deve ser replicado. Eu termino dizendo-lhe, Rui, recentemente tive uma conversa com um amigo que é meu concorrente, é uma empresa concorrente que organiza também grandes festivais em Portugal em que eu lhe dizia em jeito de desabafo que se calhar andámos os últimos anos desatentos porque andámos a apostar exclusivamente para o mercado nacional quando tínhamos aqui ao lado um mercado internacional um mercado europeu ávido de vir a Portugal consumir os nossos produtos. Se calhar é ao tempo de nós mudarmos um bocadinho a maneira de pensar. Muito bem, fica o desafio. Tiago, cedemos o nosso tempo mas a conversa estava muito boa e portanto agradeço a disponibilidade uma vez mais para estarmos aqui à conversa hoje. Espero que no próximo ano possamos conversar de novo sobre as coisas que se fizeram e portanto fica esse sinal de esperança. Muito obrigado. E nós voltamos daqui a 15 dias com novos convidados novos temas para as nossas conversas aqui em direto no Facebook da Eventpoint. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado também à serviço pelo apoio técnico e até breve. Um abraço para todos. Obrigado. 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 Obrigado.